Em Benguela, a comunidade católica está em festa pela nomeação de Dom Eugênio de Alcorso a Cardeal. Para o Vigário-Jornal da Diocese Local, este é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Bispo Emérito durante os 10 anos, em que foi Bispo da Diocese de Benguela. Dom Eugênio de Alcorso foi nomeado Bispo em 1995, foi também Bispo da Diocese de Saurimo, Delegado Apostólico de Cabinda e Bispo da Diocese de Benguela entre 2008 e 2018. Nunca se dá, digamos, essas funções a quem não tenha feito nada e também não se dá só àquele que fez tudo, porque não é possível. Portanto, há um trabalho feito, há um reconhecimento da Pada Santa C. A notícia para ele caiu também como prêmio, um bocadinho daquilo que é o seu sacrifício. Nós o conhecemos aqui na nossa diocese, alguém dedicado pela causa da igreja, alguém que procura muito a fundamentação doutrinal da igreja, e por isso ele até deixou-nos aqui na igreja de Benguela, o catecismo da nossa igreja, da nossa diocese em Umbundo, traduziu-nos a Bíblia também em Umbundo. Atenciosa, amável, humilde e de boas relações. Eu falo enquanto religiosa e enquanto ele é bispo, connosco enquanto congregação. O Papa Francisco apresentou em Roma a proposta de nomeação de 13 novos cardeais, entre eles o arcebispo imérito de Benguela, o italiano Dom Eugênio del Corso. Este reconhecimento agora feito a Dom Eugênio del Corso, portanto, é uma demonstração de que há algum acompanhamento que é feito a todos os pelados que estejam a prestar serviços a nível do nosso país, e acaba por ser um estímulo também para todas aquelas pessoas, para todos aqueles fiéis que com eles lidaram, sobretudo nos últimos anos, e um legado para as novas gerações, de que com empenho, com dedicação, este compromisso do amor ao próximo e das causas sociais, portanto, para além do bem fazer, podem sempre resultar nesse estímulo. Dom Eugênio del Corso trabalhou em Benguela durante 10 anos e durante o período que esteve cá, enalteceu a religiosidade, alegria e fé profunda do povo benguelense.